Olá minhas lindas e meus lindos do meu canal Aprontei na TV. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. É minha gente, hoje nós fomos surpreendidos com a notícia que Gustavo Lima e Andressa Suíta se separaram. De acordo com a coluna do Léo Dias, Andressa Suíta procurou Léo Dias para dar a informação de que ela não estaria mais casada com Gustavo Lima e que os dois estavam morando já separadamente. Para quem não sabe, Gustavo Lima e Andressa Suíta foram casados há cinco anos atrás. Casaram no ano de 2015 e viveram até agora o ano de 2020 e tem dois filhos, Gabriel e Samuel. É minha gente, essa quarentena não está fácil. Gustavo Lima recentemente lançou uma música, né, acabou de lançar uma música Café com o Amor essa semana e pediu no Twitter para o povo assistir. Logo em seguida ele colocou a seguinte frase, Melhor terminar cada um por si. Segundo a coluna de Léo Dias, procurou Gustavo Lima e ele respondeu da seguinte forma, Foi eu que quis a separação, não foi Andressa. É minha gente, essa quarentena tá que tá. E aí, o que você acha desse vídeo? O que você acha dessa separação? Você concorda que é um marketing para a música de Gustavo Lima? Muitos fãs do cantor e fãs da Andressa Suíta estão especulando, dizendo que é marketing para a nova música. E a música, já ouvimos a música, e a música se trata de separação. Mas o que mais surpreendeu nesta tarde foi o irmão da Andressa Suíta, Alexandre Suíta, deu uma seguinte declaração no story do seu Instagram e deixou muita gente de orelha em pé e a internet está viralizando a notícia. Olha a mensagem, surpresa nenhuma, mas rezo e torço pela família. Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos. Tio tá aqui para ensinar a ser homem. Relaxa, Suíta. É minha gente, essa treta ainda vai ter novos capítulos. Essa separação ainda tem novos capítulos inéditos para acontecer. Será que teve traição? Será que teve o que para essa separação? Um casal vinte, um casal amado por todos. Vamos esperar a próxima cena dessa novela mexicana-brasileira, minha gente. Muito obrigado para você que assistiu o nosso vídeo. Beijos, meus lindos!